Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por este conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Tô falando baixo, tô indo devagar, porque é o quê? Uma da manhã e eu tô aqui pronta pra gravar o meu react do novo single das meninas do Blackpink. Blackpink tinha ficado aí em ato um tempo, né? Fazia bastante tempo que elas não lançavam nada, e aí elas anunciaram o single Pink Venom pra essa madrugada. E eu deixei de fazer um vídeo reagindo pra compartilhar com vocês. Provavelmente esse vídeo tá saindo só ao longo do dia, na sexta-feira, mas eu já aproveitei, a maquiagem tava feita, eu já tava acordada mesmo, falei, vou gravar esse vídeo, e o lançamento vai acontecer daqui a alguns minutinhos. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha primeira reação escutando a música e assistindo também o MV que as meninas vão lançar. Combinado? Tem alguns outros vídeos meus aqui reagindo a lançamentos do Blackpink, reagindo a músicas antigas delas também, então se você tiver interesse, você pode assistir, é só dar uma procuradinha que você acha fácil aqui no canal, tá bem? Vambora! E se inscreve, se você ainda não for inscrita. Ei, 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 vai começar, vai começar. Que isso? Uma jaula? É a de sul? Vai, Jenny! O salto? Ai, que bonita, a Lisa! A Massa Preta. A Maior. Mentira, todas são maravilhosas, mas é que eu amo muito a Rosé. É um coração preto. Hora de surto. Ai, eu amei! Meu Deus, vai ter rap conjunto? Dividido? Dividido? Ah! Kingas! Ai, que linda! A lua, né? Rosé e Sata, a história de cara, que linda! Tudo! 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 Ai, eu adoro essa música! Ai, eu adorei! Eu achei a música super divertida, na vibe do que elas estão acostumadas a fazer, mas também de um jeito diferente. A gente tem uma coisa nova ali, de sonoridade, que eu gostei muito, principalmente no refrão. Eu gostei que o clipe... Eu não tenho nem o que falar dos MVs, dos clipes das meninas, né? Sempre impecáveis, cheios de cores e detalhes e, enfim, um monte de coisas. Acabei de ver um tweet que dizia, ai, como saber se alguém teve Covid recentemente? A pessoa só fala coisa no lugar das palavras. É sobre isso, às vezes. Enfim. E eu gostei também das divisões. A gente tem a Rosé e a Jisoo ali sendo as principais vocalistas, né? Acho que é isso que a gente chama no K-pop. Eu não tenho muito um vasto conhecimento de K-pop. E aí a gente tem a Lisa e a Jaylee também cantando um pouquinho de vocais normais, né? No começo, mas depois dividindo a parte do rap. Achei que ficou muito legal. Adorei. Gostei muito da música, gostei muito do clipe, gostei muito desse lançamento, de forma geral. E vocês? O que é que vocês acharam? Me contem nos comentários, por favor. Tá bem? Esse vídeo ficou curtinho, meu Deus, vai ter o quê? Cinco minutos de vídeo inaceitável. Vamos ficar aqui conversando mais um pouco. O que é que vocês estão esperando dos próximos lançamentos das meninas do Blackpink? Hein? Enfim, vamos falar um pouquinho da música, então? Da letra? Porque eu achei realmente que esse vídeo vai durar muito pouco e não tá certo, né? Vamos lá. Então eu não entendo o coreano, né? Tem esse pequeno detalhe. Não entendo o coreano. Então, né? Enfim. Mas... Dá pra gente achar que o anão é o seu, né? Eu gosto que o título da música é Veneno Pink, Veneno Rosa. Então, elas falam, ah, no refrão, né? Traz um pouco desse veneno rosa. Gente, eu tô passada. Eu tô com muito sono. Vou parar de falar que eu acho que vou falar só besteira. Obrigada por terem me assistido. Espero que vocês tenham gostado do react. Deixem um joinha, compartilhem esse vídeo. Enfim, se inscrevam no canal. Se desvorme, pelo amor de Deus. Um beijo grande. E a gente se vê muito em breve.